Salve, salve galera! E aí, beleza? Neste na área, trazendo pra vocês aí mais um videozinho de ProClubes, FIFA 23 Trazendo mais uma combinaçãozinha aí pra vocês, mega super atualizada, né rapaziada? É... Primeiramente, quero estar pedindo pra você que não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho e fique por dentro, que aqui é só combinação massa, rapaziada Então rapaziada, não pule o vídeo, porque como eu monto combinações diretas, eu testo E eu vou estar explicando exatamente como ela vai funcionar e as melhores opções Então não pule o vídeo pra você conseguir entender, rapaziada E depois não tá me excomungando aqui nos comentários, que a combinação não presta, é isso, é aquilo, né rapaziada? Então, é... E outra coisa que eu quero estar deixando claro É pedindo desculpa pela demora de trazer conteúdo pro canal Pra vocês que me acompanham há um bom tempo, rapaziada Eu não tava assim, muito disponível pra estar gravando vídeo e tal Apesar de eu ter machucado a mão esse tempo atrás Então, eu preciso da mão pra poder mexer no controle, né rapaziada? Então, isso me atrapalhou um pouquinho Mas agora a gente tá voltando e vamos recuperar o tempo perdido, né rapaziada? Muita gente me pediu vídeo, então eu vou estar trazendo por... É... Meio que por volta de ordem de pedido, rapaziada Então, a primeira vez que me pediram, assim, né? Assim, antes de eu parar de gravar e tal Foi um atacante alto e veloz, certo? Alto e veloz Então, pra ele ser um atacante alto e veloz Ele não pode ter mais de um 80 Pra ele ser um atacante com um bom físico Não pode ter mais de 75 Por questão que vai perder em ritmo Ele vai ficar pesado, certo rapaziada? Então, com um 80, ele fica alto Com 75, ele fica leve E se ele já consegue ganhar muita bola aérea Ele já tem um físico muito avassalador E consegue aí disputar Até com a porra do Van Dijk, né rapaziada? Desculpa o palavrão, eu xingo mesmo nessa merda, né? Então, é... Agora, como é que vai funcionar, rapaziada? O seu 1,80 e 75 pesos na sua parte de físico Aqui você tem duas opções de atacante Você pode jogar de atacante e de SA segundo atacante Então, eu recomendo a vocês testar as duas combinações Pra você que joga de atacante E ver na qual você mais vai gostar E na qual mais você vai se adaptar Essas duas combinações Elas vão funcionar nos mesmos tipos de pontos Batido na mesma altura e peso Só que, como você pode ver Físico, 81, certo, né? Você tem 81 de físico Você tem 89 de ritmo Você tem 80 de passe E finalização, 91 A questão do SA, rapaziada É que você ganha mais parte física Ali, 84 Você ganha mais finalização Que vai pra 92 Você ganha um passe mais avassalador 82 E você perde um pouquinho em ritmo 85, rapaziada Mas pra você que quer um jogador alto Você conseguir bater os pontos certos Usar os atributos certos Ele fica muito rápido Muito veloz, rapaziada E eu testei, eu gostei Ele não ficou aquele jogador pesado O que define um jogador no ProClube ser rápido, galera? É o fôlego É o fôlego Os pontos batidos exatos Isso define qualquer jogador ser errado, galera Então, vamos estar passando aqui pra vocês A característica do atacante E quando você for jogar Você testa essa combinação no atacante Depois você vem e muda pra SA E testa o SA E vê qual das duas você vai gostar Então, vamos estar começando aqui Com as partidas qualidades Físico, rapaziada Como você não vai jogar com o Ibramovic Nem o Haaland lá na frente Você não precisa ter essa parte força aí E tal, combatividade E não sei o que A parte da impulsão é muito bom Tá ali 87 Pelo fato de Ele poder disputar Contra zagueiros de 1,95 2 metros assim Se pá, né Então, nessa parte A parte de físico Tá excelente Tem muita gente que joga aí, rapaziada De De atacante Que gosta de habilitar toda a parte física Mas, rapaziada A combinação Funciona assim Se ele é atacante Parte física Finalização Já é a característica dele Então, você não precisa habilitar tudo Que não define nada, rapaziada Se é meia A parte de passe Já define Já é a qualidade dele É passe Então, é aquela coisa Se ele é zagueiro Você pode habilitar tudo em defesa E vai sobrar pontos Só que ele já é zagueiro Então, a qualidade dele É defender A parte da defesa Sempre vai ser boa Se é um ponto A qualidade É velocidade E drible Então, a parte da condução E da velocidade Sempre vai ser A coisa Da qualidade Da sua combinação Então, como nós montamos Um atacante A parte física E Do chute Da finalização Já é a característica dele No que a gente tem que melhorar A parte de condução Pass e ritmo Para ficar um atacante Mais equilibrado Certo? Defesa Porra de nada Condução Aqui Não dei 5 definta, rapaziada Só um instante Não dei a parte Da Das 5 definta, rapaziada Todas as combinações Minhas Eu posso jogar Até de goleiro, rapaziada Eu dou 5 definta Eu gosto da firula Mas para você Que joga no ataque E que a sua característica É receber a bola E Gol Então Não há necessidade Rapaziada Se vocês quiserem Um atacante Assim Padribar E tal Tipo um Romário Tipo um Ronaldo Tipo um Cristiano É só estar deixando Aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar trazendo Aí um atacante Bem Tipo Pancada mesmo Para vocês Brincar lá Na cara do goleiro Certo? Então Monta conforme Está aqui Que a sua parte Da condução Vai estar Perfeita Tá Nessa aba Chegamos aqui Na parte Do passo Você fala Ai Nessa É não sei o que É atacante Não tem Que ter qualidade De passe Tem sim Rapaziada Eu jogo Com meus colegas Muitos deles Tem duas opções Aqui em passe Só habilitada Duas Chega uma hora lá Vai dar um passe Meia boca Tando de frente Para você Para você O passe Sai torto O passe Sai errado O passe Sai fraco Não chega em você É por causa Dessas qualidades Isso afeta Rapaziada Então Habilita aí Três opções Em passe curto Uma em visão De jogo Para você Estar pegando Archer tipo Camisa 10 Ali Não é Você pode ver Que Não Encheu muita coisa Não está Uma coisa Muito Evaceladora Mas é a questão Do passe curto Que é o essencial Rapaziada Com o passe curto Afeta a visão Afeta o cruzamento Lançamento E curva e tal Então Habilita Conforme está aqui Que sua parte De passe Vai estar Show Finalização Rapaziada Aqui a gente Deu o arquetipo Pé de anjo E demos O arquetipo Camisa 9 Certo Se eu pudesse Rapaziada Eu marcava tudo Mas como eu falei Ele é um atacante A característica dele Já é o chute Então Não precisa marcar tudo Questão do cabeceio Rapaziada Não há necessidade Porque Isso eu vou estar Passando para vocês Depois O que vai melhorar Essas opções Então Marque conforme Está aí Que a sua parte Da finalização Vai estar Massa Parte do ritmo Rapaziada Aqui eu consegui Quase habilitar tudo Ele não vai ter Uma aceleração Muito avassaladora Mas o pique dele Vai ser muito Massa Rapaziada Certo Vamos estar Passando para vocês Aqui agora As melhorias O que que vai Definir ele correr Mais rápido Não é a parte Sim Do ritmo Ele já tem Um fôlego De 93 Mas o incansável Certo Isso ajuda Rapaziada Quando você Pega a bola Que você Dá aquele Pique Que você Começa a atingir A velocidade Dele Quanto mais Fôlego ele tiver Menos Ele vai cansar Então o jogador Que tiver Tipo Para disputar a bola Com você O marcador Que estiver correndo Juno com você Se ele não tiver Se ele não tiver Um fôlego Mais que o seu Ou igual Seu Ele vai Cansar Mais rápido Então Por isso Define Que o seu Boneco Corra mais rápido Certo E outra coisa Que também Ajuda É o primeiro Toque ativo Rapaziada Em qualquer Combinação Primeiro Toque Ativo Isso aumenta Muito a velocidade Dele Isso dobra A velocidade Dele Então em qualquer Combinação Você deu ali Acima de 90 De ritmo E marcou Essa opção Vai ser como Se ele corresse 99 Só demora A atingir Definido Se ele é um Jogador mais baixo Um jogador mais alto Um jogador de 1,60 Um jogador de 2 metros Mas isso ajuda muito Agora Parte física Rapaziada Por ser atacante Que nem eu falei Não tinha necessidade De marcar Que eles pontem tudo Eu só peguei Assim A blitei mais Para dar O arquetipo Gerpado A questão do fôlego Então Força física Ela dá um impulso E força E controle de bola Impulsão A disputar Proteger Ou cabecear Então Essa força física Ela já vai dar As melhorias Para você subir Mais alto Para você Cabecear melhor Para você disputar bola Então Na hora que você chegar Na parte da finalização Não tem necessidade De você estar marcando As opções de cabeceio Ou na parte De físico Está dando mais força Mais impulsão Não há necessidade Rapaziada Certo Então Testa aí Deixa aqui embaixo Se vocês querem Que faz uma melhoria Que eu vou estar explicando Vou estar ajudando vocês Certo E também testem Rapaziada A posição de SA Para você que gosta De ser tipo Um atacante mais completo Assim Mais tipo Correr Finalizada Passa Dribar Físico Testem o SA Testem as duas Na mesma combinação Nas mesmas melhorias Ah tá SA Mesma altura Mesmo peso Certo Espero ter ajudado vocês Rapaziada E vou estar pedindo Mais uma vez Para vocês Que não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Fique por dentro Que isso ajuda muito A gente Beleza rapaziada E qualquer dúvida Qualquer tipo De conteúdo novo Qualquer tipo De combinação nova Assim específica Eu só estou deixando Aqui embaixo Que eu vou estar trazendo Para vocês Beleza Valeu Tchau Tchau E até a próxima